Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a radioatividade e sobre alguns tipos de radiação. Você com certeza já ouviu falar sobre grandes desastres radioativos que ocorreram ao longo da história, como o acidente nuclear de Chernobyl, que ocorreu na Ucrânia em 1986, ou o acidente envolvendo o isótopo de Césio-137, que ocorreu aqui mesmo no Brasil, no município de Goiânia, em 1987. Mas você sabe ao certo o que de fato é a radioatividade e como ela afeta a nossa vida? Bem, a radioatividade nada mais é que uma propriedade relacionada ao núcleo de alguns elementos instáveis. Estes elementos, ditos instáveis, emitem radiação naturalmente, em busca de uma maior estabilidade. Um elemento instável emite radiação independentemente da temperatura, da pressão ou do estado físico em que se encontra. Alguns exemplos de elementos radioativos são o urânio, o polônio, o rádio, dentre muitos outros. Mas, e o que é radiação? A radiação consiste na propagação de partículas ou de ondas eletromagnéticas através do espaço, sendo que o fenômeno da radiação não é necessariamente perigoso, pois a periculosidade da radiação está necessariamente relacionada com a sua intensidade, com o tempo de exposição e, principalmente, com o tipo de radiação que estamos lidando. Como já foi mencionado, a radiação pode ser constituída por um feixe de partículas. Essas partículas são ditas subatômicas, pois apresentam dimensões inferiores às dimensões características de um átomo. Este tipo de radiação é chamada de radiação corpuscular. Como exemplos de radiação corpuscular, podemos citar os elétrons, os prótons, os nêutrons e as partículas alfa. Já a radiação eletromagnética é constituída de campos elétricos e magnéticos oscilantes que se propagam com velocidade constante no vácuo. Como exemplos de radiação eletromagnética, podemos citar as ondas de rádio, os raios infravermelho, a luz visível, os raios ultravioleta, os raios-x, os raios-gama, entre outros. É importante ressaltarmos aqui que nem toda radiação está relacionada com o fenômeno da radioatividade, pois muitas das radiações não se originam dentro do núcleo atômico. Um núcleo atômico é instável se apresenta excesso de partículas, de carga ou de energia e ao emitir radiação naturalmente ele se torna mais estável. As radiações emitidas por núcleos instáveis são de três tipos, a radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. Veremos agora com detalhes cada uma delas. A radiação alfa consiste em partículas formadas por dois prótons e dois nêutrons e equivalem-se, portanto, a núcleos de hélio. Sendo assim, quando um átomo radioativo emite uma partícula alfa, ele está liberando quatro partículas do seu núcleo e seu número de massa diminui em quatro unidades. Já o seu número atômico ou número de prótons diminui em duas unidades. Como nós já sabemos, o número atômico de um dado átomo é o que o identifica como sendo um determinado elemento. Sendo assim, um átomo de carbono apresenta necessariamente seis prótons, um átomo de nitrogênio apresenta necessariamente sete prótons e assim por diante. Como a emissão de partículas alfa ocorre com a alteração do número de prótons ou número atômico do átomo instável, podemos concluir que ao emitir uma partícula alfa, o elemento se transforma em outro. Como exemplo, observe a equação a seguir. Inicialmente, temos um átomo de urânio. Este átomo, ao emitir uma partícula alfa, perde dois de seus prótons e dois de seus nêutrons. Sendo assim, o seu número de massa diminui de 235 para 231 e seu número atômico diminui de 92 para 90. Se analisarmos a nossa tabela periódica, iremos constatar que o elemento que apresenta número atômico igual a 90 é o elemento tório. Temos, então, que nessa transformação, um átomo de urânio transformou-se em um átomo de tório. Quando um elemento com núcleo instável emite uma partícula beta, um nêutron do seu núcleo se decompõe em três diferentes partículas, um próton, um elétron e um antineutrino. Nessa transformação, o próton permanece dentro do núcleo, enquanto o elétron e o antineutrino são ejetados para fora do núcleo. Este elétron disparado para fora do átomo é chamado de partícula beta. Já o antineutrino é uma partícula com massa desprezível e carga nula. Quando ocorre uma emissão beta, a massa do átomo não se altera, pois ao perder um nêutron, um novo próton é formado. No entanto, nessa transformação, o número atômico aumenta em uma unidade. Como exemplo, observe a equação a seguir. Inicialmente, temos um átomo de césio-137, que ao emitir uma partícula beta, transforma-se no elemento bário, de massa 137 e número atômico 56. A radiação gama, diferentemente das radiações alfa e beta, não é composta por partículas, mas sim por um tipo de radiação eletromagnética de alta frequência. A emissão de radiação gama por um núcleo instável não envolve, portanto, nem alteração no número de massa, nem alteração no número atômico do átomo. A radiação gama tem alto poder de penetração e é, portanto, extremamente perigosa, podendo alterar o material genético dos seres humanos. Enquanto a radiação alfa possui baixo poder de penetração e não consegue atravessar uma folha fina de papel, as radiações beta têm um poder médio de penetração, já que conseguem atravessar uma folha fina de papel e penetrar cerca de 2 centímetros da pele humana. Porém, são detidas por lâminas de alumínio de 1 centímetro. Já as radiações gama, como já discutimos anteriormente, possuem alto poder de penetração, já que conseguem atravessar chapas de aço de até 15 centímetros e todo o corpo humano, mas podem ser detidas por chapas grossas de chumbo ou de concreto. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Conheça também o nosso Instagram e Facebook. Então é isso e até mais! O que você gostou dessa aula,